Foi a Renault que começou com o turbo, mas a grande campeã é a Porsche. Aqui, na pequena cidade de Weissach, na Alemanha, conhecida como Cidade Porsche, é que se faz o motor mais forte do mundo. A Porsche já havia passado por uma experiência na Fórmula 1 na década de 60, mas quando resolveu fazer um novo motor para a equipe McLaren, montou todo um sofisticado departamento de competições, com desenhistas, engenheiros mecânicos, trabalhando o dia todo em cima da criação de um motor revolucionário. O Reginaldo foi lá ver de perto todo esse trabalho. O chefe desse departamento, o engenheiro Hans Mesgren, me recebeu dizendo que o trabalho começou do zero. E durante quatro meses, só se pensou na configuração do motor, que deveria ser diferente de tudo o que se conhecia. A Porsche não usou nenhum dos seus motores como base. O motor da Fórmula 1 é completamente novo e foi feito só para a Fórmula 1. Bom, agora você vê aqui um quadro de estatísticas, de testes feitos com carros Porsche, aqui na fábrica da Porsche, na pista da Porsche, pista particular da Porsche. O McDonough, em 1972, novembro, com o carro Canaan, virava em 47 segundos e 2 décimos. Era 1.050 cavalos naquela época, aquele carro. O Jack X, do grupo C, virava em 45 e 7, e isso foi o ano passado, 630 cavalos. E o Nick Lauda, fazendo um teste este ano, virou 4458. O Canaan tinha 1.050 cavalos, o grupo C, 630 cavalos. Agora vamos saber se eles revelam esse segredo de quantos cavalos tem realmente no Fórmula 1. Bom, ele falou entre 700 e 800 cavalos, mas deve ser muito mais do que isso. Só que esse é um segredo que está difícil encontrar alguém que revele. A cidade Porsche é muito grande. Saindo do prédio onde nasce o motor nas pranchetas de desenho, e passando até por uma pista particular de testes, nós chegamos ao local onde são montados os motores. A Porsche não fabrica o seu próprio carro de Fórmula 1. Esse é um assunto do qual se fala há muito tempo, mas aqui dentro parece ser um segredo guardado com muito cuidado. Ninguém sabe nada. Mas carros para outros tipos de corrida, como as de longa duração que compõem o Campeonato Mundial de Marcas, a Porsche sabe fazer como ninguém. Neste campeonato, a fábrica entra com carro e motor, e há vários anos vem ganhando tudo, sem dar chance a nenhum concorrente. Em 84, por exemplo, a Porsche ficou com o primeiro, o segundo e o terceiro lugares no Mundial. O carro campeão marcou 139 pontos, e o rival que chegou mais perto foi a Alfa Romeo, com 65 pontos. Fora o Mundial de Marcas, a Porsche disputa também os ralis mais importantes do mundo, como o Paris-Dakar. Disputa e ganha. Os motores montados com tanto cuidado são trazidos depois para este outro prédio. É um banco de provas, onde a sua potência é medida na prática. Existem oito cabines como esta, cada uma com seu dinamômetro, um aparelho que mede a força do motor em funcionamento, enquanto os técnicos assistem a tudo do lado de fora, observando a tela que registra tudo. Aponta cada falha, cada detalhe, separa cada fase de funcionamento do motor, permitindo soluções para que todas elas alcancem 100% de sua capacidade. É assim que se faz o motor campeão do mundo. O motor campeão merece uma equipe campeã, capaz de correr 16 vezes e ganhar 12, levando um piloto a ser tricampeão mundial. Nick Lauro. Let's go! Hey!